As comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, esta conferência que também recorda a história do Conselho, porquê esta conferência hoje? A conferência é precisamente para celebrar e comemorar o Dia Mundial dos Museus e, portanto, de história e foi nada melhor do que começarmos pela terra do nosso Conselho, que tem mais história e que até precedeu o nosso Conselho, porque a conferência hoje é sobre Pinheiro da Bem-Posta e sabe que precedeu em muitos séculos, o Conselho de Oliveira das Mês, precedeu em muitos séculos o Conselho de Pinheiro da Bem-Posta. E hoje, portanto, o Eduardo Zenhas vai nos falar sobre a história do Pinheiro da Bem-Posta, o que para nós é a melhor maneira de se comemorar o Dia dos Monumentos, pois a terra que tem mais história e mais monumentos é o Pinheiro da Bem-Posta, não só da ordem cultural, mas mesmo monumentos edificados e históricos. É o Conselho mais antigo aqui do nosso Conselho. Era a feira e era o Conselho de Pinheiro da Bem-Posta, depois havia o Conselho de Fermero, depois houve a mudança dos Conselhos e acabou o Conselho em 1800 e qualquer coisa, agora não tenho a data fixa. E depois é que o Pinheiro da Bem-Posta e aquelas terras que pertenciam ao Pinheiro da Bem-Posta, parte delas vieram pertencer ao Conselho de Oliveira das Mês. Portanto, o Conselho de Oliveira das Mês foi engrandecido com o Pinheiro da Bem-Posta. O Pinheiro da Bem-Posta, portanto, está à frente na história e vai lá e até no conjunto de pessoas importantes na história, são muitas elas dos séculos passados, são do Pinheiro da Bem-Posta. Por isso, acho que o Museu está a fazer uma verdadeira comemoração, falando da história do Pinheiro da Bem-Posta. Hoje celebra-se esta data, mas o Museu continua a guardar a história do Conselho. Que apelo é que deixa aos oliveirenses e não só sobre esta casa? Esta casa devia primeiro ser mais conhecida e mais visitada pelos oliveirenses. Ela tem muita história, desde a arqueologia, desde o próprio edifício autossentista, temos objetos de arte, fotografias, a fotografia do Paolo, temos objetos dos trabalhos agrícolas, ficam na parte fora do edifício e depois temos uma coleção de obras do Ferreira de Castro, que não há biblioteca que tenha tantas obras de Ferreira de Castro e de autores, de artistas que lhe ofereceram obras e que têm dedicatórias, alaudatórias do valor de Ferreira de Castro, como escritor, como humanista. E depois temos o, não sei se os oliveirenses, acho que a maioria não conhece, temos a Joia das Joias, que é o manuscrito dos imigrantes. Nós temos o manuscrito autêntico, com a letra do Ferreira de Castro, para se ver como escrevia, que fumava, até lá o borrãozinho do cigarro, o borrãozinho do café. Ele está aí e vamos até expô-lo agora por ocasião do Mercado à Moda Antiga. Vamos expor o manuscrito e outras obras que temos aí no nosso museu. Mas eu tenho muitas coisas, muitas, muitas, que enriquecem a história de Oliveira das Meias, mas que são mal conhecidas. Portanto, ficou o apelo para passarem e visitarem? Passar, visitar, conhecer a sua história, amar a sua história, conhecer a história para depois os povos se amarem e se desenvolverem. Ninguém pode amar Oliveira das Meias, a sua terra, se não conhecer a sua história.